Música O Rotary Clube de Lajado prepara a 17ª edição da Comenda da Criança. Será no dia 14 de abril, no Clube 7 de setembro. No próximo ano, a programação deverá passar a ser chamada de Noite da Criança. A 17ª Comenda da Criança vem aí. Será no dia 14 de abril, no Clube 7 de setembro. O coordenador do evento, Marcos Wetzel, e o integrante da comissão organizadora, Edson Barbieri, visitaram a TV Informativo para divulgar a programação. O evento, que a partir do próximo ano deverá se chamar Noite da Criança, evoluiu com o passar dos anos. Ao longo dos 55 anos de Rotary, aqui em Lajado, essa entidade sempre se preocupou em engariar fundos, enfim, para distribuir para as entidades carentes, que é o caso aqui dessa comenda. Então, chegou um momento que os homens faziam as diversas atividades de Rotary, baile, jantares, enfim, todas as atividades. Então, chegou um momento que as mulheres, nós também queremos fazer alguma coisa. E daí surgiu, através das esposas, companheiros de Rotarian, a ideia, vamos fazer alguma coisa voltada a crianças, para que, pelo menos um dia do ano, talvez, os pais pudessem ter uma folga, e os Rotarianos tomavam conta de suas crianças. Então, por um período, então, as mulheres, esposas de Rotarianos, praticamente, que organizaram esse evento. A partir de determinado momento, o evento começou a tomar corpo, e ficar conhecido na cidade, e acabou os homens, não, mas nós temos que abraçar isso aqui, porque deixar só para as mulheres é, fica muita coisa. Então, hoje, é coordenado pelos homens, e as mulheres, as esposas de Rotarianos, continuam também colaborando e trabalhando para o sucesso do evento. E nada mais justo, por ser crianças, de as mulheres estarem presentes. Que talvez os próprios pais e quem manda as crianças vai em um ambiente que sabe que quem vai tomar conta dessas crianças são pessoas que já têm experiência para isso. E isso aí é feito com todo amor, com todo carinho, por todos os Rotarianos. Então, por isso, e como sempre foi sucesso, e a população da região de Lajado e da região sempre colaboraram, então, parece que cada vez a gente fica com mais compromisso em continuar com o evento. O evento, realizado pelo Rotary Clube Lajado, é beneficente e aberto a todas as crianças interessadas, desde que tenham entre 5 e 11 anos de idade. Pode participar qualquer criança que tenha de 5 a 11 anos. O evento vai acontecer dia 14 de abril, das 18h às 22h, no Clube 7 de Setembro, aqui em Lajado. Nós vamos ter várias atrações. Vamos ter uma banda infantil que vai animar a festa durante um tempo. Vamos ter DJs. Vamos também ter algumas oficinas de desenho, de carimbos, de maquiagem. Teremos brinquedos também, infláveis, outros tipos de brinquedos, animadores de festa também, que vão fazer alguma interação com as crianças. Teremos sorteios, brindes para as crianças. E na parte de alimentação, teremos lanches à vontade, pastel, sorvete, cachorro quente, enfim, várias atrações para as crianças poderem se divertir. Tem sempre uma preocupação dos pais em relação à segurança, entrada e saída das crianças no evento. Como é que fica essa parte? Sim. Acontece assim, no momento que a criança é deixada na portaria, no próprio convite atrás, existe uma identificação, que o pai deve colocar o nome da criança e também o nome de contato, ou um celular, caso a criança não se sinta à vontade e queira ligar para o pai. Então, nós podemos fazer esse contato. A criança só sai de dentro do evento mediante a presença do pai. Então, o pai nos entrega e nós devolvemos a criança para o pai. E essas crianças são cuidadas pelos próprios rotarianos. Somos em torno de 40 casais. Então, são casais que já têm filhos, bem experientes, que vão cuidar bem das crianças. E esse ano, nós teremos mais uma questão de segurança relacionada, caso aconteça alguma coisa, com a Unimed. A Unimed vai estar nos apoiando nesse evento. Então, nós teremos médicos e enfermeiros lá. Caso aconteça algum pequeno incidente, um tombo, uma coisinha assim com a criança, eles estão também apoiados pela Unimed. E em relação aos convites, onde as pessoas podem comprar? Sim. Com os próprios rotarianos, mas também temos alguns locais onde podem ser encontrados, que seriam a Sorvebon, o Leicenter, Companhia das Tintas, Clínica Leandro Deves e Optica Wilson, também aqui em Lajado. E também deixo, poderia deixar dois números de telefone para contato, que seria o da Clínica Deves, que é o 3748-3406 e um outro número, 3709-0905, que também pode encontrar os convites através desses números. O valor do convite? R$ 20,00. Lembrando que o evento é beneficente, né? Sim, esse evento, totalmente, toda a receita que nós teremos desse evento será repassado para as entidades que estão nos apoiando. No caso, aqui em Lajado, a Islã e o Lar da Menina e em Arroio do Meio, a Amã, que também está fazendo um trabalho este ano conosco. Agora, o jornalista Rodrigo Nascimento traz a agenda. Oi, Rita! Olá, você de casa! Começa agora a nossa agenda aqui no Informativo Notícias. Atenção para os horários do feriadão. A Prefeitura de Lajado informa que em função do feriado de sexta-feira a santa vai ter alteração no recolhimento do lixo. Os bairros Conserva, Santo Antônio, Nações, Morro 25, Jardim do Cedro e Centro, que tem a coleta seletiva programada para sexta-feira, vão receber esse serviço amanhã à tarde. Já o recolhimento do lixo orgânico será realizado normalmente no sábado de Aleluia. A Secretaria de Saúde informa que não haverá atendimento nos postos de saúde a partir de sexta-feira até o domingo de Páscoa. A população que precisar de atendimento médico deve procurar o atendimento no Hospital Bruno Born. E a Paixão de Cristo invade o Vale do Taquari. Amanhã à noite tem espetáculo teatral no Parque Municipal Professor Teobaldo Dique, a partir das oito da noite, aqui em Lajado. A mesma encenação se repete na Igreja Santo Inácio na sexta-feira, às sete e meia da noite. Em Mussum, espetáculo que revive os últimos momentos de Cristo e a Ressurreição tem a apresentação na sexta e no sábado. Sexta, às oito e meia da noite e sábado, às sete e meia, em frente à Igreja Matriz. Em Arroio do Meio, a décima quarta edição da Paixão e Morte de Cristo, seguida da Via Sacra no Forqueta, está marcada para esta sexta-feira santa, às oito da noite, tendo como novidade o local da realização, que este ano, pela primeira vez, será no cenário da Lagoa, localizado nos fundos da Igreja Católica São Vendelino, no distrito de Forqueta. Vale a pena participar, pois a entrada é franca em todos esses espetáculos. Ufa! E com tanta atração, sempre vale a pena um conselho. Se for dirigir, não beba, né? A vida continua depois da Páscoa, tem dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, namorado, e por aí segue a lista. Motivos não faltam para comemorar, ok? E a gente quer se ver de novo semana que vem aqui no Informativo Notícias. A gente volta na próxima semana. Ótima Páscoa a todos. Rita, Feliz Páscoa para você e para a família. Agora é daí, da bancada. Obrigada, Rodrigo. Uma ótima Páscoa para ti também. E agora, você acompanha o comentário do jornalista Márcio Souza. Márcio? Rita de Cássia, existem muitas oportunidades em que as pessoas podem ou devem ficar caladas. Em ano eleitoral, então, isso se repete a cada momento. Da mesma forma que são feitos discursos eloquentes, cheios de conteúdos e promessas, são feitas frases sem fundamento e que podem prejudicar tanto a comunidade quanto o ser político, que deve esperar continuar nessa vida pública. Separei três frases ditas na região, agora, nos últimos dias, que seriam de rir caso não fossem trágicas ou sem fundamento. A primeira delas é do superintendente do Dyer para a região, o senhor Ildo Mourão da Silva. Ao falar da falta de acostamento na IRS-130, ele diz que o Dyer não faz estradas para charrete, bicicletas nem cavalos. Ou seja, seu Mourão, quem não tem dinheiro para comprar um carro não é atendido pelo Dyer e não tem importância para este órgão do Estado, que é financiado pelos impostos de quem anda em carrões ou em charrete. Depois, foi o vereador de Estrela, Aloysio Malman, que soltou uma pérola na tumultuada sessão que representou um aumento de quase 40% nos salários dos políticos do vizinho município. Ele falou que o povo é livre para se manifestar, mas que a opinião do vereador também deve ser respeitada. Errado, vereador. O senhor está na Câmara assim como seus colegas para ser representante do povo, então deve representar a opinião da maioria da população, no mínimo da maioria dos seus eleitores, que lhe deram a confiança de estar com esse direito de voto. A opinião que o parlamentar pode ter é na hora de escolher uma sigla partidária em que tese deveria se identificar ideologicamente. para encerrar, veio o presidente do Legislativo de Lagiado, Adriel Henck. Ele chegou à constatação de que o governo municipal não está bem e que a responsabilidade é dos vereadores de situação, que, segundo ele, aprovaram todos os projetos do governo. Ora, vereador, em que lugar do mundo a situação vota contra o governo? A obviedade bateu a porta do parlamento. Em época de Páscoa e de Ressurreição, já fica em dúvida se mesmo com toda sua bondade, Cristo toparia vir entre os homens nesta época e ainda ressuscitar nos dias de hoje. Blasfêmia à parte, uma grande Páscoa a todos e com muita paz e carinho no coração, Rita de Cássia. Obrigada, Márcio. Feliz Páscoa para você também. O Informativo Notícias fica por aqui. Confira nossa programação também no site tvinformativo.com.br Até amanhã. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número um do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, enlargeado.